Música Música Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vamos descer aqui Medal of Honor Aliás do Assault o pack de expansão O Spearhead Vão deixar-me agora para trazer isso para o canal Portanto, bora lá! O que é que quer dizer? As rias são as pernas As plantas devem ser fãs no Bélgico este ano O sinal devem ser fértil O preço foi alto Mesmo que o inimigo tenha tomado uma batalha em Mose-France Eles não têm de acabar a guerra quietamente Isso apresenta os russos bem Jorge Zuccov, o general soviético Está planejando uma grande ofensão para destruir o próprio Berlim A nossa parte vai cair com o apoio e o apoio para o oeste Uma vez que os rios vão rodar seus T-34s A partir do Ode-River e para o Berlim Eu acho que eles deixam muito tempo Do que nós ouvimos Os soviéticos têm suas próprias feridas O que é que eles vão rodar seu pai Algo de cerca de 20 milhões mortos Não é mais uma questão Se o inimigo se derrotado A questão é quando? Sgt. Jack Barnes Abril 1945 WTF É assim, primeiro de tudo Eu começo o episódio É logo BOOM Acabo aquela parte, começa a outra parte e tal Depois estou a falar, o homencito começa a falar Depois eu digo Pense para mim, ah vou meter Fire Que é para ver se depois consigo falar com o pessoal No momento o Fire começa a cutscene É espetáculo Espetáculo Bem, bora lá então continuar aqui Não sei o que é que vai acontecer Mas acho que este, digamos assim É a última parte do Spirit Eu sei isto deve ter uns 5 episodios No máximo Porque eu também já joguei em live stream O Breakthrough se calhar vai se prolongar Mais uns 7 episodios Porque nunca tinha jogado Não cheguei a jogar na live stream Portanto, bora lá então continuar 4h30 da manhã Você acha que hoje vai ser o nosso dia? Você sabe, Stalin queria pegar Berlín já no próximo mês Mas ele não importa quantos nós aqui Você viu o novo IT34? Os caras falaram sobre eles Os caras falaram sobre eles Sério? Eu acho que ele entrou no estilo Emguson? É sim Varnes Um dos seus avionustos for de lá dentro da cidade Varnes Seat pilot alive A bowling com a Veja aqui Jogos Fogo Varnes Seat pilot alive Varnes 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 O que é o bravo? Vamos lá. 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 Onyx. Vamos lá. 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 E aí 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 Será consigo E aí Algo Vá lado a vez com um canhozinho Poupu E aí E aí E aí Pessoal vou gravar por aqui ok Espero que tenham gostado né E pronto já sabem que no próximo video vamos ser a continuação aqui de Medal ok Pronto no próximo video claro Perdão no outro dia né Bem de cá por aqui em Porta da Morte de Todos e Tchau Tchau Tchau